Os que imitam um monte de gente, eu não sei não, ele marcou lá uma lista com mais ou menos uns 40 nomes né, 40 pra mais aí viu, então eu quero ver se realmente o homem sabe fazer o negócio direitinho mesmo, vem pra cá, Leonardo, pelo menos o nome de artista ele tem Olha, tem mais um bloco ainda filho, a culpa não é sua viu, a culpa não é sua, mas já começou, antes de você cantar, de você abrir a boca, já começou o boicote, toma cuidado porque tem que querer te derrubar viu, vai filhos, solta a música do menino aí rapaz Ai boy, ai boy O que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar, adeus paulestia do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Vê na madrugada, vê na passarada, fazendo a vorada, começa a cantar, com satisfação, arreio burrão, voltando a estradão, sai a garroba, e vou escutando, cantando, sabe lá, cantando, vê que te vai Por nossa senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado, essa nossa vida aqui na cidade, diz tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me queimei, mas não me convém, eu tenho pensado, eu fico compenso Para! Toma aqui primeiro, tá aqui o microfone, isso, toma, toma uma aguinha com açúcar Opa! Aí, tá tudo certo agora, Leonardo? Tá tudo beleza? Solta de novo a música aí, por favor Vai Opa! Por favor, sem boicotar o homem, deixa o menino cantar, deixa ele cantar O que me adianta viver na cidade, se a felicidade, a Deus mostrou o meu coração, lá pro meu sertão, eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, com uma cansa, saindo a cantar, deixa ele cantar Vem cá Leonardo, você sabe que eu não gosto de cometer injustiça com ninguém Quem me conhece aqui, desde quando eu tô na direção do programa Para um pouquinho a música, para a música, por favor Quem me conhece sabe desde quando eu tô na apresentação do programa Eu nunca fui contra boicote, fui a favor de boicote Então é o seguinte, eu quero dizer pra você de todo o Brasil Que eu vou dar uma oportunidade pra esse menino Porque ele vem de muito longe, vem de longe rapaz O cara pegou trem, o cara pegou ônibus, pegou jumento, carroça, tudo pra chegar até aqui Então eu tenho que, vem cá, vem cá Leonardo Ó, duas chances pra você se redimir Duas chances A primeira, eu quero que você cante um trechinho da música do B-Diz Qualquer uma, se é que você conhece o B-Diz Qualquer uma, sem fundo musical Só no vocal, só no gogó, você conhece? Tá no boicote, hein? Conhece? No boicote? Você conhece? Por isso, hein? Então, eu sou contra boicote, por isso eu quero que você cante um pedacinho Para com isso aí, Carioca Vai, canta lá Oh, Carioca, para aí, Carioca Pera aí um pouquinho, pera aí Pera aí, Carioca Agora mais um pedacinho de uma música, pera um pouquinho Pera aí, vai fazer uma capela do Michael Jackson Que ele arrebenta Exatamente, já que você tá nesse tom bem agudo Então canta um pedacinho da música do Michael Jackson Qualquer uma Ô, Pitoco, para de passar na frente da câmera aí, viu? Com beatbox ou sem beatbox? Com beatbox ou sem beatbox? Não, não, sem, sem, sem Então vai Opa! It's too remote like a Billie Jean And I blew this too I shed a mama like a Billie Jean Oh, aleluia! Aê, pode parar Pode parar Ai, boy, ai, boy Vem cá um pouquinho, por favor Ai, eu sou eu, cara, minha mãe já tá Ô, Carioca, por favor, para de fazer barulho Deixa eu continuar apresentando o programa Para de encher o saco, cara Ô, Mari, vem cá, por favor Vou falar uma gentileza Você acompanha o cidadão até o recinto ali, por gentileza Sim Opa! Não, acompanha ele Bora, nego Fui pra cadeia, nego Até o recinto aí, por favor Tô na cadeia, nego Paulo, quebra tudo Vou cantar na cadeia O povo não quer o homem nem na cadeia, meu amigo Eu vou parar Põe esse cidadão na cadeia Você pode devolver o microfone aí, por favor? Pode devolver o microfone Ai, bom, bom Pode devolver, obrigado, viu? Olha, eu tentei te ajudar, viu? Eu tentei te ajudar, mas infelizmente Tio A gente tá fugindo, vocês joguem em cima da gente Não pode, pô Cadê o contra-regra dessa bagaça aqui? Não dá pra levar o artista lá pros bastidores, não? Porque agora é a vez do artista Você sabia disso ou não? Ô, tio Sabia que é a vez do cantor agora? Então anda logo e para de bater papo, Juliano Vai trabalhar logo Boa! Boa!